Sou atleticana desde que eu nasci. O Atlético é sentimento, né? E nada pode falar mais do que isso, do que essa Copa do Brasil. O Atlético mostrou pra que veio, mostrou que é um time grande. É um sonho já antigo de todos nós, torcedores, né? Vou mostrar pra todo mundo aí que o Atlético tem condições de competir em alto nível com qualquer time do Brasil. Vamos por a canal! Final em Tere Atlético. É hoje, aqui na RPC. Tere Atlético.